Vamos falar ainda de, agora a gente vai falar dos vereadores que aprovaram por unanimidade o reajuste salarial para os servidores do Legislativo e Executivo Municipal. Após meses de tratativas entre sindicato, vereadores e prefeitura, essa demanda dos funcionários públicos foi atendida próximo ao final do prazo de aprovação. A reportagem do Emerson Willian. Durante a sessão ordinária de terça-feira, 2 de abril, os vereadores aprovaram o reajuste salarial aos servidores municipais. Desde o mês de fevereiro, o sindicato que representa a categoria tem tratado com a Câmara e o Poder Executivo sobre o reajuste salarial, que é apresentado ano a ano. O projeto precisava ser aprovado ainda neste mês, devido ao prazo previsto na legislação de ano eleitoral. De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Luciana Brassal, o ganho deve superar o risco de uma perda salarial. A gente teve muita dificuldade e ansiedade para resolver essa questão. Não é fácil toda essa demanda, mas a primeira proposta era o 4,62, que foi o mesmo ofertado aos administrativos da educação, e zero no VA e no VR. E depois de muita conversa, muito diálogo, o prefeito entendeu que é importante essa valorização do servidor. E nessa gestão, Ângelo Guerreiro, nesses dois mandatos, nós conseguimos receber um valor que... Muito pouquinho acima da inflação, somando todos os períodos. E isso faz com que o servidor tenha tido nenhuma perda salarial em relação à inflação. Ao todo, cerca de 3.600 servidores públicos da Câmara Municipal e da Prefeitura irão receber o reajuste de 6,79%, 2,2% a mais do que a inflação, que atualmente se configura em 4,5%. Apesar de ter considerado um reajuste significativo, a presidente afirma que outras duas demandas do sindicato não foram contempladas pelo projeto do reajuste. Poderia ter sido melhor se nós tivéssemos conquistado um aumento também no Vale Alimentação e no Vale Refeição, que não foi contemplado. Mas é muito melhor você ter um aumento no salário base, que vai repercutir em outras coisas, inclusive na aposentadoria do servidor, tem um efeito cascata na questão do acordo coletivo, com o tempo de serviço, com a progressão, promoção e tudo mais. O projeto foi aprovado por unanimidade entre os vereadores e em turno único. Agora ele segue para a sanção do prefeito Ângelo Guerreiro. Caso aprovado, os servidores receberão valor reajustado no mês de maio, juntamente com o saldo retroativo que conta a partir do mês de março. Segundo o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Epc Jr. Tonhão, as tratativas foram realizadas seguindo as prioridades do município. Eu participei de quase todas essas reuniões entre sindicato e prefeitura municipal. Algumas, inclusive, com a presença do secretário Tabone, todas com o secretário Tabone e com o diretor de recursos humanos, o Pedro. Mais algumas com o doutor Gusmão, que é o nosso procurador jurídico. Outras com a Soila, que é a nossa secretária de finanças. Outra com o próprio prefeito. Nós fizemos essas reuniões, nós tivemos essas tratativas. E não foi da noite para o dia que isso aconteceu, não foi uma questão de uma semana. Foram questões de meses de tratativa, de respeito, de conversa, de negociação, até chegar nesse ponto que corresponde e atende mais de 3 mil servidores. Uma outra demanda apresentada pelo sindicato é o plano de carreira dos servidores do município, que ainda falta ser concretizado. As tratativas já têm ocorrido. E uma legislação que regulamenta os diversos cargos que compõem a administração deve ser apresentada ainda neste ano, de acordo com o vereador, que tem participado das negociações. Tenho participado disso desde o início também. É um sonho acalentado há muitos anos pelo sindicato, pela administração da mesma forma. Nós temos que organizar o ordenamento jurídico dos servidores aqui. São várias leis e nós precisamos fazer um compilado de tudo isso, revogando as disposições anteriores e fazendo com que as nossas classificações aqui de servidores sejam claras, transparentes, que é o que mais importa para a população, para o servidor e para a própria administração, que precisa ter um regramento a respeito disso. A gente está bem confiante e espera que nos próximos dias nós tenhamos novidade sobre a tramitação do mesmo aqui na casa.